Agora, Luca, deixa eu aproveitar o seu conhecimento dos assuntos que acontecem na Europa. O ex-jogador de futebol da França, Justin Fontaine, morreu hoje, aos 89 anos. Você tem algum destaque dessa notícia pra gente? Nessa época pós-Copa do Mundo, fala-se bastante de Justin Fontaine, porque ele ainda é o maior artilheiro das Copas no aspecto de fazer mais gols em uma única Copa. Em 1958, na Suécia, quando inclusive o Brasil foi campeão mundial, Justin Fontaine realizou a Copa da sua vida, a única que ele disputou, fazendo 13 gols. E até hoje tem essa marca, em uma única edição, nunca conseguiram superar. Inclusive, o atual capitão campeão do mundo, Lionel Messi, em várias edições de Copa do Mundo que participou, tem os mesmos 13 gols. Portanto, é uma marca impressionante. Ele já tinha idade avançada, 89 anos, fez destaque na seleção francesa, também no Paris Saint-Germain. E aí fica a homenagem de toda a FIFA e toda a comunidade do futebol, também a essa lenda do esporte. Obrigada, Luca Bassani, pelas informações nesta quarta-feira. Boa noite pra você e até amanhã. Eu vou até aproveitar que o Suano tá aqui no estúdio comigo. Eu sei, Suano, que não é da sua época. Você é um jovem que me faz aqui companhia. Mas costuma-se dizer que os grandes feitos ficam eternizados e se propagam com o tempo. Então, com certeza, você deve ter ouvido falar muito bem de Just Fontaine e tem boas impressões pra compartilhar aqui com a gente. Sim, claro. O Fontaine, ele tá na história do futebol. Ele era um mito do futebol. E agora, com a sua morte, certamente comporá mais uma das grandes lendas. Ele fez os 13 gols. Ele simplesmente ficou, durante muitos anos, com este recorde. Ele foi superado, eu creio, pelo Gerd Miller, com 14. Pelo Ronaldo, o nosso Ronaldo, o fenômeno, com 15. E com o Miroslav Klose, da Alemanha, que tem 16. É o atual recordista que conseguiu superar no futebol com uma outra característica. É muito curioso e pra nossa tristeza que esses mitos estejam indo embora. Mas, pelo menos, eles deixam os seus feitos. O Fontaine, ele tinha uma mágoa. Ele dizia que as pessoas lembravam dele apenas por esse recorde. Apenas? Apenas, por exemplo. Mas, Kiro Duqueira, ele dizia, eu produzi muito mais, eu fui um grande jogador. E é verdade. Parece que a seleção no céu já tem o Yashi, tem o Pelé, tem o Maradona, tem o Just Fontaine. Espero que demore muito para completar os outros que faltam. Essa é, inclusive, uma reclamação de grandes atores que fazem tanta história no cinema, nas telenovelas. Mas, quando fazem um papel muito significativo, muitas vezes ficam marcados por esse papel. É quase que a mesma situação de Fontaine.